Abelhas sem ferrão do Brasil inteiro estão morrendo por conta do fumacê contra a dengue. E os meliponicultores estão pedindo ajuda pra saber o que fazer pra proteger suas colônias contra as perdas causadas por causa desse veneno. E eu vim aqui pra te ensinar como você pode proteger as suas abelhas contra o fumacê e mostrar o que você pode fazer caso você tenha perdas de colônias por conta de contaminação causada pelo fumacê. Mas antes de qualquer coisa, editor, por favor, roda a vinheta. Junto com os períodos quentes do ano, vem também os períodos de maior concentração pluviométrica. Gabriel, o que é uma concentração pluviométrica? Traduzindo pra vocês, o maior acúmulo de chuvas. E é justamente o período em que a gente está agora, primavera e verão, que aumentam as chuvas, o acúmulo de água na superfície da terra. E esse acúmulo de água facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que a gente conhece logo cedo na escola e também na vida adulta como causador da dengue, da zika, da chikungunya e também de alguns outros problemas que nós estamos atualmente enfrentando na nossa sociedade. Bom, e é normalmente junto com os períodos de proliferação do mosquito da dengue, que é justamente esses períodos de acúmulo de chuva, que há também um aumento na dispersão dos compostos que controlam o mosquito e a sua proliferação. Como, por exemplo, um dos mais conhecidos para quem está em centros urbanos, o fumacê. Atualmente, o agrotóxico ou composto químico mais utilizado na composição do fumacê é o chamado de Cielo-ULV. O fumacê, nada mais nada menos, é do que o composto químico, no caso o agrotóxico, esse Cielo-ULV, junto com o veículo de dissipação, pode ser algum líquido, água ou algum outro composto, vaporizado ou aspergido no ambiente em que estão com as maiores concentrações de focos de proliferação do mosquito. E esse composto químico, o Cielo-ULV, que é o mais utilizado para aspergir o fumacê, apesar de ser comprovado pela Organização Mundial da Saúde que em pequenas dosagens, em períodos de aplicação mais espaçados, o Cielo-ULV, ele se mostrou inofensivo à nossa saúde. O que, em pesquisas também ficou comprovado, que se aumentar a dosagem deste composto ou se diminuir a frequência do tempo de aplicação, pode também causar mal para a gente. Mas, apesar de nas dosagens corretas não causar mal a nós humanos, ele causa mal aos insetos, que é justamente o porquê do fumacê ser utilizado. Mas não é só o mosquito da dengue, e sim a maioria dos insetos que estavam nas regiões em que foi aplicado o fumacê. O Cielo-ULV, o agrotóxico mais utilizado atualmente para o fumacê, ele é composto de duas substâncias químicas principais, a praletrina e o imidacloprida. Nossa, que nome, hein? Clopri. Uma pessoa... Não tem como falar isso com língua presa. Fala imidacloprida. 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 Não está parecendo que você está tendo um ataque nervoso? É o quê? Imidacloprida. Imidacloprida? Prida. Prida. Imidacloprida. É, imidacloprida, imidacloprida... Ó, não tem como. Tenta aí. Imidacloprida, imidacloprida... Tem que ser mais rápido. Imidacloprida. Mais rápido. Imidacloprida, imidacloprida... Se você conseguir, coloca nos comentários. Fala três vezes. Imidacloprida é bem rápido. Esses dois compostos, eles agem causando uma intoxicação no sistema nervoso do mosquito e levando o mosquito à morte. Mas, Gabriel, se esses compostos são feitos para causar a morte do mosquito, por que eles vão fazer mal para as abelhas. Afinal, os mosquitos e as abelhas são diferentes, certo? Certo. Os mosquitos e as abelhas são diferentes. Os mosquitos, eles fazem parte da ordem diptera. Os pernilongos, eles estão na mesma classificação de ordem que as moscas domésticas, por exemplo. Já as abelhas fazem parte de outra ordem de insetos, que é a ordem imenóptera. E apesar de serem distintas, essas duas ordens estão compostas, estão unidas na mesma classe. A classe insecta, que compreende todos os insetos presentes, não só no nosso país, como também em outros países em todo o globo. Pertencentes à mesma classe, todas as ordens de inseto compartilham semelhanças grandes em seus sistemas, como, por exemplo, o sistema nervoso, que é justamente o local de atuação dos compostos utilizados no fumacê. E apesar de ficar comprovado que a ação do fumacê nas abelhas é um pouco menos intensa do que a ação nos mosquitos, por exemplo, ele ainda assim é considerado letal, tanto para as abelhas com ferrão, quanto para as abelhas sem ferrão brasileiras. O mecanismo de ação dos venenos, dos agrotóxicos utilizados no fumacê, eles estão diretamente ligados ao sistema nervoso dos insetos. Na sua atuação, eles se ligam irreversivelmente aos receptores nicotínicos de acetilcolina do sistema nervoso dos insetos. E para os insetos testados nessa pesquisa, como o mandaguari apis e a abelha mandaçaia, isso teve sérios problemas. Sabe por quê? Ele sendo ligado a esses receptores do cérebro da abelha, acaba comprometendo o recebimento e processamento de informações olfatórias, mecanos sensoriais de aprendizado e também informações de localização das abelhas operárias utilizadas nos estudos. Além disso, esses compostos químicos, eles promovem a passagem contínua do impulso nervoso no sistema nervoso do inseto, o que causa uma espécie de agonia no inseto que teve contato com essas substâncias e uma excitação extrema do sistema nervoso, comprometendo a localização, memória olfatória, entre outras funções do inseto, e terminando por exterminá-lo completamente. E é justamente por conta desse mecanismo de ação que as abelhas contaminadas com fumaceia ou com outros tipos de agrotóxico têm um comportamento semelhante, que são esses contínuos espasmos das pernas ou a tremedeira constante, abelhas que não têm movimento, que não têm sensação, que você mexe e continuam imóveis. Tudo isso, todas essas características, são características de intoxicação, porque os compostos químicos agem dessa forma que eu acabei de explicar pra vocês, no sistema nervoso das nossas abelhas, causando uma agonia profunda nelas e terminando por matá-las. E mesmo que não mate a abelha, caso seja uma abelha mais resistente, ou caso o nível de contaminação, de contato com o veneno, tenha sido pequeno pra colônia, ele vai acabar prejudicando várias funções da abelha operária, como a coleta de alimento, proteção do ninho, localização da colônia, o que vai a longo prazo causar um enfraquecimento geral deste ninho. E caso você não acredite em mim, essas informações a gente retirou da pesquisa, cujo título é Efeitos do Imidacloprido sobre o comportamento de abelhas e escapitotrigona postica, uma pesquisa realizada pelo Departamento de Biologia da UFSCar, do estado de São Paulo. Depois vale a pena dar uma olhada na pesquisa completa, o link dela vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fechado? Beleza, Gabriel, entendi que o fumacê é nocivo pras abelhas, mas como é que eu vou fazer pra proteger as minhas colônias contra os problemas causados pelo fumacê? Bom, eu vou dar aqui agora pra vocês alguns passos importantes que vão ajudar tanto na proteção de colônias que ainda não foram contaminadas, quanto nos manejos de colônias que já sofreram essa contaminação. Então presta muita atenção e se possível anote as informações que a gente vai passar pra vocês aqui, combinado? Primeira coisa, exija o calendário de aplicação de fumacê com a prefeitura do seu município. É importantíssimo que a gente tenha em mãos o calendário que nos mostre quais são os dias da semana, quais são as semanas do mês que vai ser passado o fumacê pela nossa rua. Porque assim a gente tem o planejamento de aplicação do fumacê no município e com isso a gente consegue se planejar no nosso melipronário pra poder fazer o fechamento, o manejo de prevenção das nossas colônias e evitar as perdas que são causadas pelo contato das abelhas com o contaminante. E caso esse calendário não exista na prefeitura da sua cidade, você, sendo um meliponicultor principalmente registrado, pode exigir a criação de um calendário de aplicação. Ou pelo menos exigir a comunicação antecedente aos dias de aplicação na sua rua ou no seu bairro. E vale lembrar que meliponários que já estão registrados nos órgãos ambientais, eles têm mais respaldo legislativo pra exigir o cumprimento dessas solicitações. Por isso se você ainda não tem o registro do seu meliponário, busque registrar o seu meliponário e estar com tudo legalizado. Porque assim você tem mais chances de ser atendido na prefeitura do seu município. E se você que está assistindo isso agora for um aluno abelhudo, lembre-se, no programa a gente tem um módulo exclusivo sobre contaminação e como agir e também temos um módulo de legislação que ensina todos vocês, alunos do programa Abelhano 100%, a fazer o passo a passo de todos os cadastros e autorizações ambientais independente de onde vocês estiverem. Corram com os cadastros e tenham um respaldo legal caso aconteça algum problema com as suas abelhas. Combinado? Segundo passo, esteja atento aos dias de aplicação do fumacê na sua rua e se antecipe no seu meliponário. No dia anterior à aplicação, tenha em mãos um pedaço de tela para cada colônia do seu meliponário. Vem cá pertinho para vocês verem como fazer. Na entrada da colônia, na noite do dia anterior à aplicação, vocês vão ou grampear com o grampeador de pressão a tela aqui na frente ou fazer dessa forma aqui, um bloqueio na entrada da colônia para evitar que as abelhas saiam para trabalho durante o dia da aplicação do fumacê. Dessa forma, as abelhas que estão dentro do ninho, elas não terão o contato com o contaminante e a gente consegue manter as colônias protegidas. Mas vale a pena lembrar que meliponários que estão muito próximos à rua precisam, além dessa medida, uma outra medida protetiva melhor, que é ou levar as colônias para um local mais distante da rua ou levar as colônias para dentro da sua casa, por exemplo. Porque assim a gente evita realmente que essas colônias tenham contato com o contaminante, até porque tem carros de fumacê que dispersam o veneno em diagonal superior. Isso pode acabar passando o seu muro e entrando em contato com a colônia, contaminando ela da mesma forma, mesmo ela estando fechada, tá? Então meliponários que são mais afastados, você pode manter com a telinha. Meliponários que são mais próximos da rua, o ideal é remover as caixas do meliponário, da estrutura que você tem próxima à rua, combinado? Feito isso, na noite anterior ao dia da aplicação, durante o dia da aplicação, mantém as suas colônias protegidas, fechadas e reclusas. E no dia seguinte, apenas durante a manhã, você vai fazer a remoção da telinha de proteção e retornar as colônias, caso você tenha tirado elas do meliponário, ao seu local de origem, nas posições corretas do meliponário. Tenha atenção a isso para não causar brigas no seu meliponário, combinado? E no caso da contaminação das suas colônias com o fumacê, você vai tomar as seguintes atitudes. Primeiro, separar as colônias contaminadas das demais colônias do meliponário e remover as operárias que estejam com comportamentos estranhos, de espasmos, operárias quietas, apesar de estímulo de mexer nelas, e operárias que estão com aparência de tremedeira. Esses comportamentos, eles indicam que essas operárias já estão contaminadas com o princípio químico que causa a morte dos mosquitos. Após feito isso, é importante iniciar uma suplementação de emergência na colônia para tentar recuperar a força dessa colônia que foi perdida por conta das baixas causadas pela contaminação. E caso a caixa tenha tido contato com o veneno, é importante lavar a parte externa da caixa ou, caso o contato tenha sido muito profundo, trocar essa colônia de caixa para tentar recuperá-la. Vale lembrar que não existe antídoto conhecido para esses compostos químicos que compõem o fumacê tradicionalmente utilizado atualmente. Então, o melhor que nós meliponicultores podemos fazer é nos prevenir e prevenir as colônias que estão nos nossos meliponários urbanos a ter o contato com o veneno. Após o contato, o que a gente pode fazer é simplesmente ir mitigando os sintomas da contaminação, mas realmente resolver a contaminação, isso ainda não é possível. E caso a colônia que você tenha tenha morrido por conta da contaminação, você pode lavar todas as estruturas dessa colônia tentando eliminar o máximo do componente contaminante e utilizar essas estruturas, reaproveitar essas estruturas para produção de ceramista ou produção de atrativo. Mas vale lembrar que é importante deixar essas estruturas um tempo até a dissipação completa do composto do veneno e, é claro, afastada das demais colônias que não tenham sido contaminadas. Agora que a gente já sabe disso, eu peço, por favor, a atenção de vocês. A gente não pode normalizar a morte de colônias de abelhas sem ferrão por intoxicação de fumacê. A gente não pode simplesmente aceitar que as colônias que estão em centros urbanos morrem junto com os mosquitos da DEM. É dever de nós meliponicultores cobrar os órgãos públicos. Matar abelhas sem ferrão é crime. As prefeituras precisam ter calendário de aplicação de fumacê, precisam seguir com os calendários de aplicação de fumacê, precisam comunicar uma aplicação que não esteja no calendário de aplicação de fumacê. E nós só vamos conseguir que isso realmente aconteça caso a comunidade da meliponicultura, os meliponicultores, estejam unidos. Caso essa mensagem chegue a prefeituras, caso essa mensagem chegue a entidades governamentais que realmente entendam o real problema que acontece com a aplicação indevida, incomunicada do fumacê e que entendam o real problema da morte das colônias que morrem por conta dessas contaminações. As nossas abelhas sem ferrão precisam de nós meliponicultores. Sem nós meliponicultores nas cidades, os meliponários urbanos tendem a não conseguir sobreviver. Então se você quer criar abelhas sem ferrão na cidade, se você quer ter condições de ter as suas colônias de abelhas sem ferrão na cidade, cobre do seu município o calendário de aplicação caso não tenha. Registre o seu meliponário esteja dentro da lei e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas e que essa mensagem de perigo, de preocupação com as nossas abelhas nativas possa ser levada cada vez mais adiante. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês e as abelhas sem ferrão contam com a ajuda de cada um de vocês. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até o próximo vídeo aqui no canal da Abelha do Mundo Afora. Fui pessoal. Fui pessoal.